Ele é poderoso porque Ele quer tomar o lugar dessa enfermidade que está na sua vida Às vezes é no seu corpo físico, no seu corpo emocional, no seu campo espiritual Porque aqueles, os sinais seguiriam o que creram E quais são os sinais que seguirão os que creram? Segundo Marcos capítulo 16, versículo 17 e em diante Os sinais seguiriam o que crerem Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas Vegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera Não lhe fará dano e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão Aleluia! Nessa noite Deus quer curar a enfermidade que está na sua vida Nessa noite Deus quer trabalhar no seu coração Deus quer trabalhar no seu campo físico, no seu campo emocional No seu campo espiritual Nessa noite Deus quer estabelecer uma conexão com Ele Para que você possa sair daqui curado pela fé no nome dEle Ele quer te curar nessa noite Creia no poder soberano do Senhor Que Ele quer trazer existência na sua vida Aquilo que não existe Então nessa noite Pai, venha com o Teu poder Venha curando agora toda a enfermidade Venha libertando aquele que está cativo Senhor Venha trazendo existência Pai Na vida daquele que está acamado Na vida daquele que está doente Na vida daquele que está Senhor Sobre algum julgo Senhor E não tem tido paz Não tem tido tranquilidade Tem tido esse incômodo nas costas Senhor Tem tido esse caroço Senhor Ó Deus, entra agora com a Tua presença do Teu Espírito E vá curando Senhor Às vezes aquela pessoa que você sabe Que está precisando de uma cura Não está aqui nesta noite Mas assim como aquele centurião Que teve fé Que foi em direção ao Senhor E Ele pediu E rogou ao Pai Para que curasse o Seu servo Que nesta noite você possa então Declarar pela sua boca Porque pela sua boca Sai a bênção do Senhor Declarar o nome dessa pessoa Que está enferma Declarar o nome dessa pessoa Que está acamada Declarar o nome dessa pessoa Que precisa ser liberta Pai amado, Pai querido Seja sobre a vida Senhor De cada um de nós Venha trazendo a cura Para aqueles que não estão aqui neste salão Mas que através da boca De cada um dos Teus filhos Nesta noite Eles recebam por fé A cura Pai A cura da sua enfermidade A cura existencial A cura emocional A cura espiritual Ô Pai, vai libertando nessa noite Ô Pai, vai trazendo a existência Pai Derrama o Teu poder A Tua glória A Tua chequená Sobre a vida de cada pessoa Senhor Que se encontre em alguma dificuldade Que tenha assolado a sua vida Ó Deus Então o Senhor venha Pai Com o Teu poder Senhor soberano Com o Teu poder sobrenatural É o novo sobrenatural Pai E para que eles possam viver uma vida plena E completa no Senhor Pai Nós rogamos nessa noite O Teu nome O Teu nome santo Que é Jesus Cristo Que cura toda a sorte e enfermidade Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Adore Ele Ele vai curar a enfermidade Ele vai curar a enfermidade Ele vai curar a enfermidade E o Seu ente querido Ele rugiu no trono Porque Ele está à testa de Deus Acentado No céu À direita de Deus E terceiro por nós Aleluia Vem e toma o Teu lugar aqui Vem e toma o Teu olhar aqui Aleluia E vem e toma o Teu lugar aqui Aleluia Poder se assentar Meus irmãos Louvado seja O nome do Senhor Você que trouxe a sua Bíblia Vamos para a palavra Vamos para a proclamação do Evangelho Para o fundamento Que é Cristo Jesus E se encontra lá no livro de Lucas Capítulo 4 Nessa noite Aleluia Versículo 37 Livro de Lucas Capítulo 4 Versículo 37 Aleluia Louvado seja o Seu nome Você que trouxe a sua Bíblia Nessa noite E a palavra do Senhor Diz bem assim E as notícias a respeito de Jesus Se espalhavam por todas as regiões vizinhas O poder de Jesus Sobre todo o mal Aleluia Saindo da sinagoga Dirigiu-se a Jesus A casa de Simão A sogra de Simão estava atormentada Ardendo em febre E rogaram a Jesus Que ajudasse de alguma forma E estando ele em pé Próximo a ela Inclinou-se E repreendeu aquela enfermidade Que no mesmo instante A deixou Aleluia E ela rapidamente Se levantou E passou A Servi-los Agora pula lá para o verso 42 E ao romper do dia Jesus foi para um lugar solitário As multidões o procuraram E quando chegaram até Onde ele estava Insistiram que não o deixasse Mas ele disse É necessário que eu pregue As boas novas também Porque para isso eu fui enviado E continuava pregando Nas sinagogas E da Judeia Aleluia Jesus tinha uma missão Aqui na terra Irmãos Jesus tinha um propósito Na qual ele foi gerado Aqui na terra Para libertar o cativo Para levar A cura Aqueles que estão Enfermos Para apresentar Um evangelho Das boas novas Do reino De Deus Que muda E transforma A nossa vida Jesus Ele não deixou De cumprir Essa missão E cada vez que ele cumpria A sua missão Aqui na terra Cada vez mais As notícias de Jesus Se espalhavam Porque ele Não só Anunciava o evangelho Do reino Não só pregava As boas novas Mas os sinais O seguiam Porque os sinais Seguem aqueles Que creem E nessa noite Por fé Os sinais Querem se manifestar Na sua vida Aleluia Nessa noite Por fé Deus quer trazer A existência Para a sua vida Aquilo que Está assolando O seu coração As dificuldades Que você tem passado Na sua vida Os problemas Os obstáculos Às vezes Pela algo Que você está passando De enfermidade Que tem atormentado A sua vida Que traz dor Para você Que traz incômodo Durante o dia Às vezes Por algo Que está no seu Campo emocional Que você E você está Aprisionado Por Satanás Mas Deus Quer libertar você Nessa noite Deus quer trazer Algo novo Para você Deus quer se manifestar Na sua vida E para isso É o poder Dele O poder Dele O poder De Jesus Ele está Sobre todo Mal Aleluia Por quê? Porque ele faz Traz pela vivificação Do Espírito O poder De Jesus É sobre tudo O poder De Jesus É muito mais Do que aquilo Que você está Passando O poder De Jesus É muito mais Do que aquilo Que está Assolando A sua vida Por meio De Jesus Por meio Do Cristo Ressurreto Ele traz A cura Ele traz O milagre Aleluia E a palavra Era o quê? Testificada Confirmada Porque havia Uma nova vida Na vida Das pessoas As pessoas Eram curadas As pessoas Eram Elas 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 Ressurgiam Da morte Para a vida Jesus fez isso Com Lázaro Aleluia Jesus fez isso Com Lázaro Três dias morto Mas Jesus O ressuscitou Aleluia E o Jesus Que às vezes Jesus quer fazer Essa obra Na minha E na sua vida Ressuscitar Coisas Que estão Às vezes Na nossa vida Mortas Aleluia Às vezes Você Às vezes Está com Tanta dificuldade Que você tem Enfrentado Por uma Enfermidade Ou por algo Que você tem Se aprisionado E Deus Quer ressuscitar Você Nessa noite Deus quer curar Deus quer trazer Existência Deus quer trazer Novamente Uma vida Para você Uma vida Plena Uma vida Completa Uma vida De fé Uma vida De esperança De que vai se fazer Tudo Novo Porque esse Que se faz Novo As coisas Velhas Se passaram E tudo Se fez Novo Essa novidade De vida Esse novo Sobrenatural Na sua vida Porque você Às vezes Você já Experimentou O sobrenatural De Deus Quando você Entregou A sua vida A Ele Você O reconheceu Como o Senhor E salvador Da sua vida Você entrou Num processo De transformação E às vezes No processo De transformação Você Parou Em algumas áreas Você estagnou Você não tem Forças Para vencer Sozinho Por isso O poder de Jesus Ele é Sobre todo Mal Para que Você possa Vencer As suas Dificuldades Da sua vida Somente É por Ele Somente É por meio Dele Porque tudo Foi feito Por Ele Para Ele Por meio Dele Somente Por Jesus Pelo poder De Jesus Da sua vida Pela presença Do Espírito Santo Que vai trazer Novamente A sua conexão Com o céu Que um dia Você foi criado Ele te conhecia Antes da fundação Do mundo E Ele conhece Cada um de nós E um dia Nós estávamos Na eternidade Com Ele Só que agora Preciso Nós precisamos Nos conectar Novamente Com o Senhor Nós precisamos Nos ligar Novamente Com Deus E para nos ligar Nossa mente Somente podemos Pelo poder De Jesus Pela presença Do Espírito Santo Que habita em mim E habita em você Porque Ele faz Toda a diferença Na nossa vida Ele faz toda a diferença Na nossa vida Quando eu decido Eu entrego A minha vida E eu falo Para Deus Agora Deus Seja soberano Agora Pai Porque Ele exerce Paternidade por mim Na minha vida E na sua vida Agora Pai Toma o governo Da minha vida Eu sei que até aqui Eu posso Mas daqui pra frente Eu não posso mais Porque eu sou limitado Como humano Eu não tenho mais força Às vezes você chegou aqui Nessa noite cansado Você não tem mais força Para lutar pelo seu casamento Você não tem mais força Para lutar pelos seus filhos Que estão perdidos Nos caminhos longe Do Senhor Você chegou aqui Às vezes não tendo força Mais emocional Para lidar Com as dificuldades Que se apresentam Para você No seu dia a dia Ou às vezes Até mesmo No seu corpo físico Maduro O incômodo Algo que te incomoda Mas esse é o momento Do poder de Jesus Sobressair sobre tudo isso Esse é o momento Do poder de Deus Se fazer presente Na minha e na sua vida Para mudar A nossa história Para mudar A nossa história De vida Para se fazer Tudo novo Para trazer Realmente a presença Dele E assim Eu caminhar Caminhar por fé Numa vida em Cristo Jesus Aleluia É isso que Deus Faz na nossa vida Esse poder de Deus Era manifesto Na vida de Cristo Tanto é que Se espalhavam notícias A respeito dele Aleluia Deus quer espalhar Notícias por você Notícia que você Teve uma vida Transformada Notícia que você Estava Uma enfermidade E você foi curado Uma notícia De que seu casamento Estava prestes a ruir E ele foi restaurado Uma vida Onde uma notícia Onde você tinha Uma vida financeira Cheia de frustrações Você nunca dava certo Para nada Mas Deus Ele Pelo poder de Jesus Ele restaurou A sua vida profissional Aleluia Ele quer Espalhar notícias Sobre você Para que pessoas Possam conhecer Esse Cristo Esse Cristo Que transforma Esse Cristo Que muda E Deus E Jesus Se deparou Com uma situação Humana De problema Que foi com a sogra De Pedro Que estava enferma Ele se deparou Com aquela dificuldade Daquela senhora Porque ela estava Enferma E a enfermidade E a enfermidade Atormentava Porque Você já pensou Irmãos Quem tem problema De coluna Igual eu Andar todo dia Com dor Com aquele incômodo E você ter que sair Para trabalhar E você passar O dia inteiro Com dor Aleluia Amém E as vezes Você toma Um anti-inflamatório Você toma O remédio Para dor E ele parece Que não faz Mais efeito Mas tem um remédio Que faz efeito É o poder De Jesus Sobre a sua vida Esse faz efeito Porque esse cura Aleluia E aquela mulher Estava atormentada Por aquela enfermidade Ela estava ardendo Em febre Amém Ela estava ardendo Em febre Ela estava com uma dificuldade Na sua vida humana No seu corpo físico Que com certeza Trazia uma dificuldade Para ela emocional E espiritual também Porque eles precisaram Arrogar a Jesus Para que ajudasse De alguma forma Porque eles ouviam Falar de Jesus Eles sabiam Que ele podia fazer Alguma coisa Para aquela mulher Aleluia E saiba que Você tem um Deus Que pode fazer Alguma coisa Para você hoje Não só hoje Mas todos os dias Da sua vida De alguma forma Ele vai atuar Na sua vida De alguma forma Ele vai mudar A história da sua vida De alguma forma Vai acontecer Coisas inefáveis Coisas sobrenaturais Que não tem explicação Na sua vida Aleluia Aleluia Por amor Por amor A mim e a você Ele se entregou Na cruz E nós vamos celebrar No domingo que vem Essa crucificação Ressurreição de Cristo Essa entrega Onde o seu sangue Nos purifica De todo pecado E o corpo dele Foi moído Por nossas transições O castigo Que nos traz A paz E pelas suas pisaduras Fomos sarados E aquelas pessoas Que estavam ali Naquela casa Naquele lugar Rogaram a Jesus De alguma forma Cure ela E estando ele em pé Próximo a ela Ele olhou para ela Inclinou-se E repreendeu Aquela enfermidade Aleluia Aquela febre Que no mesmo Instante Veja bem No mesmo Instante A febre Cessou No mesmo instante A febre O deixou Isso é fé Irmãos Essa fé É crer No sobrenatural De Deus Que mesmo Você passando A dificuldade Você vai dizendo A Jesus Eu creio Que o Senhor Vai me curar Mesmo passando A dificuldade No seu casamento Eu creio Que o Senhor Vai me restabelecer Alô Irmãos Deus Deus Falou para mim Dar uma oferta De honra Para o meu pastor Juliano Agora Ele é o pastor Dessa igreja Ele é o meu pastor Eu sou o pastor Mas ele é o meu pastor Porque como que eu vou Ser pastor Se eu não tiver um pastor Para me pastorear E ele é o pastor Dessa igreja O apóstolo cristiano Ele é o pastor De honra E ele se torna O apóstolo Dessa igreja E o Juliano Ele é o meu pastor E ele é o pastor Da igreja E Deus gerou No meu coração Há duas semanas atrás Trazeram uma oferta Para ele De honra Sem saber Do que iria Estar acontecendo Nessa semana Do que tudo Que vinha Antes de tudo acontecer Deus já tinha gerado No meu coração Honrar a ele Com uma oferta De honra Para ele Aleluia É isso que o sobrenatural Quer fazer na sua vida É isso que o sobrenatural Quer fazer na sua vida Aquela mulher Foi curada E rapidamente Ela se levantou E passou a servir Nós aqui Hoje Fazendo parte De um presbitério Dessa igreja Tendo a incumbência Dessa sua responsabilidade Nós nos levantamos E queremos Servi-los Aleluia Porque maior no reino Aquele que serve Nunca houve ninguém Como João Batista Como o profeta João Batista Diz o Senhor Ele diz em suas escrituras Nunca houve ninguém Nascido de mulher Como João Batista Que preparou O caminho Para o Salvador Que foi morar No deserto Que foi comer merro Que se alimentava De mel Se alimentava Daquilo que ia ali Aquele lugar Árido Presta bem atenção No que Deus Está falando Para você Nessa noite Aquele lugar Deserto Árido Mas Deus Proveu a ele Deus quer prover Na sua vida Hoje Jesus dizia Nunca houve ninguém Maior do que João Batista Nascido de mulher Mas para ser maior No reino Aquele que serve Aleluia É aquele que honra Honrar pai e mãe Como instrumento de justiça Para que tudo te vá bem E prolongue os dias Na sua vida Na sua terra Honrar nossos líderes Nossos pastores Honrar o apóstolo Como a gente tem honrado também Como apóstolo dessa igreja Que saiu dessa igreja Que coisa linda No mundo espiritual Irmão Saiu deste lugar Aqui Miranda Vai ser conhecido Nas nações Por meio da vida dele E o mundo Vai saber Que há um lugar No meio do Pantanal Sul-Mantugrossense Que Deus levantou Um apóstolo Para as nações Aleluia Isso deve tudo A tua vida Que acreditou Por fé Em Cristo Jesus E acreditou Naquilo que Anunciamos Como evangelho Do reino Para a sua vida Que muda E transforma A sua vida Não com religiosidade Não com doutrinas Mas sim Ao evangelho Que realmente Muda O seu interior Que traz algo Novo Para a sua vida Que traz A existência Aquilo que não existe Que você vai superar Todas as suas dificuldades Por meio de Cristo Jesus Só que foi necessário Irmãos Jesus Ele foi Para um lugar Orar Como nós lemos Aqui No verso 42 Ao romper do dia Jesus foi Para um lugar Solitário Ele foi Desenvolver Lugar secreto Jesus desenvolveu Isso aqui Irmão E Jesus Nos deu exemplo Isso aqui Mateus 6 Entra no teu quarto Fecha tua porta E ore E aquele que vê Em secreto Te recompensará Foi para esse lugar Foi para o secreto Foi para um lugar De intimidade Foi para um lugar De relacionamento Foi para um lugar De contemplação Onde ali A gente não apresenta As nossas petições As nossas necessidades Aquilo que está Afligindo o nosso coração Mas somente Quer Ele Quer adorá-lo Quer ter momento De intimidade Assim como Lá na eternidade Lá no paraíso Deus tinha com Adão Ele vinha Toda a viração Do dia Ter com Adão Ter momento De relacionamento Ele quer com você Ter esse momento De relacionamento Ele quer ter com você Esse momento De intimidade Onde é só você E ele E mais ninguém É aqui que você Encontra força É aqui que você Encontra renovo É aqui que você Encontra esperança Para a sua dificuldade É aqui que você Encontra fé Para vencer Os obstáculos Da sua vida Por isso Eu não poderia Parar somente Aqui querido Porque Jesus Disse assim As multidões Iam procurá-lo E quando chegaram Até ele Estavam Insistiram Que não os deixasse Mas Jesus disse É necessário Que eu pregue As boas novas Do reino Noutras cidades Também porque Para isso Eu fui Enviado E continuava Aleluia E continuava Porque O ministério De Jesus Ele dá Continuidade O ministério De Jesus Deu continuidade Por meio Dos primeiros Discípulos Da igreja primitiva Por meio Daqueles primeiros Apóstolos Que pagaram Um alto preço Para que esse Evangelho Chegasse até mim E até você Porque é uma caminhada E caminhada Significa que ele anda Ele não para Por isso O que está Afligindo a sua vida Por isso Deus tem que te curar O poder dele Tem que tratar Porque você precisa Ser um canal De bênçãos Para atingir Outras pessoas Isso Deus Quer fazer com você Porque você É importante Para ele Deus tem algo Com cada um De nós Aqui A manifestação Do sobrenatural Dele Na nossa vida Do novo Sobrenatural Quer Regar Sua vida Profetas Aias fala Em 55 Versos 55 10 e 11 Quando a gente Lança a semente A chuva E a neve Rega a semente Rega a terra Isso que ele quer Fazer com nossas vidas Ele quer regar A sua vida A minha vida Para que você lance A boa semente Aquele que vai lançando Caminhando Caminhando Mesmo chorando Mesmo chorando Porque são as dificuldades Mesmo chorando Vai voltar Vai voltar com o que? Vai voltar com o que? Com alegria De colher Tudo aquilo que Deus Você plantar Aleluia Vai voltar com alegria Deus quer te fazer Uma pessoa alegre Deus quer te fazer Uma pessoa diferente Deus quer te fazer Uma pessoa de fé Deus quer te fazer Uma pessoa de fé Mesmo você tendo A dificuldade Você não lê de hospital Ali Mesmo você Do lado Você não lê de hospital Você vai continuar Dizendo que é um Deus Que cura Que salve Aleluia Mesmo tendo As dificuldades Mas por fé Você vai dizer Para alguém Que está passando Por um problema Financeiro E você também Está passando Mas por fé A Deus Você tem um Deus Maior do que isso Tudo isso E que isso vai passar Em nome de Jesus Isso vai passar Na sua vida A leve Momentânea A tripulação Ela é momentânea Ela vai cessar Ela vai parar Porque é um Deus Maior do que tudo isso Porque é o poder De Jesus Sobre a nossa vida É o poder Do Altíssimo Sobre a nossa vida É o poder Daquele que Tudo Sabe Tudo conhece Tudo pode fazer E Ele conhece O seu coração Ele conhece A sua vida Porque Ele já Teve você Na eternidade Com Ele E Ele quer você De volta Para Ele Para viver Essa plenitude Dele Essa completa Comunhão Com Ele No poder De Jesus Cristo Aleluia 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 Vamos nos voltar Para Ele Nesse tempo Irmãos Não vamos deixar Que as dificuldades Nos abalem Não vamos deixar Que as situações Que estão nos Se apresentando Para a nossa vida Nos tirem Do foco Do Senhor Vamos continuar Fazendo A missão De Jesus Aqui na terra Aleluia O Ide Ide E pregar O Evangelho Batizando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os A guardar Todas as coisas Que eu tenho Que Ele tem ordenado Até A consumação Dos séculos Aleluia É essa vida Que Deus quer Trazer para mim E para você É essa vida nova Que Deus quer trazer É essa vida Numa fé Em Cristo Jesus Vamos ficar de pé Aleluia Vamos adorar O Senhor Ele está aqui Neste lugar Meu querido Aleluia Espero por Ti Espera por Ele Espera por Ele Que Ele vai resolver A situação Espero por Ti Aleluia O poder de Jesus Sobre todo mal Você tem um poder maior Do que você está passando Nessa dificuldade Que é o poder de Jesus Sobre a sua vida Aleluia Agora espera Ele Sei que estás aqui Aleluia Oh Espero por Ti Espere nele Aleluia Tenha fé nele Creia no milagre Que Ele vai acontecer Na sua vida As curas As curas Os sinais As coisas extraordinárias Vem somente Por Jesus Pelo seu poder Aleluia Aleluia Eu sei Sei que estás aqui Diga pra Ele Eis-me aqui Eis-me aqui Diga pra Ele Eis-me aqui Em tua presença Em tua presença Derrama tua chequina Derrama tua chequina Eis-me aqui Em tua presença Derrama tua chequina Derrama tua chequina Se derrama pra Ele nesta noite Se fortaleça nele nesta noite Em tua presença Eis-me aqui Coloca seu coração Em tua presença Derrama tua chequina Da plenitude Do teu espeso Derrama chequina Derrama chequina Da plenitude Do teu Espírito Derrama chequina Derrama chequina Da plenitude Do teu Espírito Derrama chequina Derrama chequina Do teu agir Do teu fluir Aleluia Flua, Pai De ti em mim Flua, Senhor Mais, mais Do teu agir Do teu fluir Do teu fluir De ti em mim De ti em mim Mas, mais Mas, mais Mais, mais Do teu Espírito Derrama, Pai Derrama, Pai Derrama nessa noite A plenitude Do Teu Espírito Aleluia Derrama, Pai Derrama, Pai Derrama, Pai Amado Te agradecemos, Pai Pelo Teu poder nessa noite De Jesus Cristo, que é sobre Todo o mal, Senhor Eu tenho certeza que o Senhor vai Fazer uma nova história na vida Dos meus irmãos, Pai Em Cristo Jesus, Pai Eles vão encontrar no Senhor o renovo Eles vão encontrar no Senhor o ânimo Eles vão encontrar no Senhor a alegria Eles vão encontrar no Senhor a paz Que excede todo o entendimento Porque um dia Eles fizeram uma união com o Senhor E essa união foi paga Um alto preço de sangue, Senhor Mas que eles vão caminhar em unidade Contigo, Senhor Em unidade com o Senhor Nós Te agradecemos Por essa noite Nós Te agradecemos por tudo O Senhor tem feito nessa igreja Pela vida do apóstolo Do cristiano, Senhor Da pastora Marcelene Da Gabi Do João Dos seus filhos Onde eles têm andado E caminhado, Senhor Seja sobre a vida deles, Pai E seja sobre esta igreja Do Senhor Que aqui se reúne Neste lugar Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Amém Amém Amém